Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada O seu povo reina à noite e madrugada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada O seu povo reina à noite e madrugada Oh rosa, oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada O seu povo reina à noite e madrugada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada Oh rosa, oh rosa, da sete encruzilhada